Bom, pessoal, vamos falar sobre o que a CPI da Covid pretende fazer agora que ela acabou sem obter o resultado que ela esperava, que era um impeachment do Bolsonaro. Vamos entender o que eles vão fazer, qual é o plano deles. Essa notícia foi sugerida por Eu Invento o Nome das Operações da PF e Che Guevara. Obrigado, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já sabe qual era a intenção dessa CPI e, nesse ponto, ela chegou a cumprir, em algum momento, o que esperavam dela, que é justamente criar manchetes contra o governo, mas ela falhou no seu ponto central. Quem propôs essa CPI, a oposição à esquerda, a mídia tradicional socialista, esperava que conseguisse jogar o nome, a popularidade do Bolsonaro, no lixo e que, com isso, seria viabilizado um impeachment do Bolsonaro no Congresso. Só que nenhuma dessas coisas aconteceu. Embora ele tenha sofrido, sim, com um ataque, é inegável, principalmente, como eu expliquei, no momento em que falaram sobre corrupção, embora não tenha nenhuma denúncia com fatos, não tenha nada de verdade ali, só disse-me-disse, não sei o que lá, um processo que não chegou ao final, no final das contas, isso chegou a machucar um pouco o Bolsonaro. O resto da coisa toda, a questão das vítimas da pandemia, coisa e tal, todo mundo muito triste, mas ninguém atribui diretamente essa culpa a Bolsonaro. Isso não colou com o povo, né? É lógico, o pessoal da esquerda, o pessoal da oposição, eles querem dizer que Bolsonaro é responsável por cada uma das mortes e coisa e tal, mas esse tipo de coisa simplesmente não tem lógica. É só você olhar o resto do mundo, morreu gente em todo lugar, é uma coisa muito triste, dizer que ele tem responsabilidade pelas mortes é simplesmente ignorar o óbvio. O que teriam feito de diferente? Teriam feito o que fez o Alberto Fernandes na Argentina? Lá teve mais mortes por milhão do que aqui no Brasil. Então, ou seja, no final das contas, não tem muita alternativa nisso daí. Nenhum país conseguiu sair disso daí sem ter alguma parcela de dor e sofrimento, né? Enfim, esse papo de culpar Bolsonaro pelas mortes não cola com ninguém, ainda mais essas desculpas que o pessoal fala, que, enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não posso falar aqui no YouTube, né? Mas vocês sabem, é uma idiotice completa essas premissas da CPI e da oposição acerca de tratamento precoce versus vacinação. Ninguém nunca propôs essa alternativa, uma coisa ou a outra. Só na cabeça deles que existe isso, mas enfim. Não vou entrar nisso aqui porque eu não posso falar nisso no YouTube. O YouTube proíbe a gente de falar dessas coisas. Então, o fato é, a CPI está acabando, não conseguiram o objetivo que eles queriam, eles sabem que vão produzir um relatório culpando o Bolsonaro por tudo, a gente sabe disso. Já se sabia disso lá no início da CPI, todo mundo já sabia. O próprio Renan falou quais seriam as conclusões da CPI, então não vai ter novidade nenhuma. É lógico, eles vão colocar aquele monte de depoimentos, um monte de coisa, principalmente manchete de jornal. É muito curioso, né? Eles geram a manchete de jornal, depois botam aquilo como se fosse prova no processo, o que é um absurdo completo. Foram eles que geraram aquela manchete. Enfim, não tem problema. Isso vai ter, como eu falei pra vocês, o objetivo da CPI sempre foi sensibilizar a opinião pública. Eles sabem que do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito, isso não vai pra frente. Isso não tem sustância nenhuma, até porque se fosse responsabilizar Bolsonaro, teria que responsabilizar também prefeitos, governadores e o STF, porque no final das contas todo mundo acabou sendo responsável, solidário, pela gestão da pandemia. Então, no final das contas, essa coisa não vai pra frente de forma alguma. Mas é lógico, eles querem ver o que eles podem fazer para prejudicar Bolsonaro ao máximo com esse relatório. E aí eles estão com a ideia brilhante de fazer uma ação penal privada subsidiária da ação penal pública. O que é isso? No direito penal brasileiro existem diversos tipos de ação. Por exemplo, dependendo do crime, quem pode processar a pessoa é quem foi o ofendido. Tipicamente, no caso dos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, quem faz a queixa crime, quem entra com o processo penal, é quem se sentiu ofendido. Se a pessoa não entrar com o processo penal, entende-se que ela não considerou aquilo sério o suficiente, então não há crime, a coisa não vai adiante. Mas existem outros crimes que são chamados os crimes de ação pública, ou incondicionada, tipicamente. Tem ação condicionada, mas tem ação incondicionada, a maior parte é ação pública incondicionada. Não vou também entrar numa aula de penal aqui e explicar cada item. O fato é, existem crimes que são considerados tão sérios que mesmo que a vítima não faça nada, mesmo que a vítima não se preocupe de fazer nada, ainda assim o Ministério Público é responsável por denunciar aquele crime e assim iniciar a ação penal. Então ação pública condicionada, ou ação pública incondicionada, é o caso, inclusive, desses pontos que eles estão querendo alegar aqui. Só que eles sabem que isso vai bater na mão do Aras e a verdade é a seguinte, não é que o Aras queira proteger o Bolsonaro nem nada, é porque realmente não tem nada ali em termos de direito para fazer essa perseguição contra o Bolsonaro e eles sabem muito bem disso. Não tem elementos de fato nenhum ali. Toda essa CPI foi um recurso midiático, foi uma brincadeira midiática, que tinha o único objetivo de atingir a opinião pública e não conseguiu, ou conseguiu num grau muito limitado. Então, no final das contas, eles sabem que isso vai bater no Aras e não vai adiante, porque o Aras vai falar, olha só, isso aqui não tem nada aqui. E o que acontece é que tem na legislação brasileira a previsão do chamado da ação penal privada subsidiária da pública. Eles falam aqui, ação penal subsidiária da ação penal pública. Não, o nome correto é ação penal privada subsidiária da ação penal pública. Quer dizer o seguinte, vamos supor que você denunciou um crime na delegacia, um roubo, um assassinato, alguma coisa assim. E o pessoal investigou, coisa e tal, mas o Ministério Público falou, olha só, isso aqui eu não estou vendo aqui elementos de culpa, não acho que teve problema aqui, então não vou processar, não vou denunciar essa pessoa na justiça. Então, seja em tese, o crime, como acontece com 90% dos crimes aqui no Brasil, não dá em nada e coisa e tal, esse crime não vai ser perseguido, não vai ser punido com cadeia. Geralmente, quando o Ministério Público fala isso, é porque não tem provas para apresentar aquela ação penal. Não tem como denunciar, porque não tem evidência suficiente para isso. Agora, se a pessoa que é uma vítima daquele crime, ela entende que há evidência, sim, ela pode fazer isso. Se o MP não, se quer dar inerte, repara, não é o MP dizer que não tem crime. Se o MP arquivar, se o MP falar, olha só, aqui não tem base para isso daqui, eu vou pedir o arquivamento. Não tem nada que você possa fazer. Agora, se o MP ficar inerte, não fizer nada, aí você pode ingressar com uma ação subsidiária, uma ação penal privada, subsidiária da ação pública. Então, eles estão estudando isso daqui, estão falando que se o Aras não fizer nada, que eles vão entrar com essa ação subsidiária e coisa e tal. Em tese, eles podem fazer isso, de fato. Não há nada que impeça eles de fazer isso. O fato é que, como eu disse, o problema deles é que não tem, de fato, embasamento legal. Vocês sabem, né? Eles estão falando aqui também de levar para... Tem uma outra casa que eles falam que vão levar para o Tribunal de Aia, não sei o que lá, já vai ser a terceira denúncia no Tribunal de Aia. Vocês acham que o Tribunal de Aia vai fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus, olha só, se for perseguir presidente de país que morreu gente por conta da Covid, olha todos os presidentes do mundo inteiro. Não tem lógica isso, né? Mas não se preocupa não que o Tribunal de Aia está acostumado a receber esses processos de oposição chorando lá. Isso é normal mesmo. E, no final das contas, eles sabem que isso não vai dar em nada. Inclusive, eles sofreram um baque, porque o próprio construtor que eles chamaram para falar a parte legal do processo, falou que não tinha nada ali. E não tem nada ali mesmo, não tem evidência de absolutamente crime nenhum ali. E o máximo que eles vão tentar colocar é alguma coisa de prevaricação que deveria ter feito e não fez, e não sei o que lá. Muito leve, muito por alto, porque para provar isso, teria que provar que fez de propósito e não tem causa para fazer daquele jeito. Enfim, o que eles estão querendo dizer aqui é que eles vão tentar encher o saco, vão tentar entrar com ação subsidiária. Eles podem fazer isso? Podem. Qual que é a chance do STF aceitar esse troço? Olha só. Para o STF aceitar uma denúncia contra o presidente, ele precisa de licença da Câmara. Então, ele teria que mandar isso para a Câmara, para a Câmara votar por dois terços essa licença para fazer a denúncia do Bolsonaro. Eu não descarto totalmente eles conseguirem isso. O que eles fariam nesse caso? O objetivo deles é sacanhar Bolsonaro o máximo possível. E eles sabem que, fazendo esse tipo de coisa, mesmo que Bolsonaro tenha números de folga para passar por isso, o que acontece? Nesse momento, ele fica na mão da Câmara. Então, ele sabe que, se a Câmara der a licença para processar ele, para denunciar ele, ele vai ser tirado da presidência. Então, nesse momento, ele vai ter que agradar um monte de deputado, vai ter que agradar um monte de gente na Câmara para não sofrer esse problema. Isso que eles querem fazer. Eles querem botar essa ação lá para Bolsonaro sofrer desgaste no Congresso. Eles sabem que não vai passar. É o mesmo caso do impeachment. Bolsonaro tem uma base forte, tem uma base que não vai deixar passar isso. É muito mais de um terço da Câmara. Então, não teria como isso passar. Mas, de qualquer forma, o que vai acontecer é uma pressão. Os deputados vão começar a se sentir no direito de pressionar Bolsonaro. Olha só. Então, a gente quer isso aqui. Quer verba aqui, verba ali. Mexer nisso, mexer naquilo. Enfim, é o caso lá do Alcolumbre e o Centrão tentando tirar o André Mendonça. No momento que você dá direito a um deputado, a um pessoal ali, de tomar uma ação que pode prejudicar o presidente, naquele momento o deputado vai usar isso para ganhar dinheiro. É para isso que existe o governo. O governo é uma máquina de roubar a sociedade e distribuir esse dinheiro entre os políticos, amigos dos políticos e funcionários públicos de alto escalão. É só para isso que serve o governo. Então, esse é o plano do Renan. Isso vai passar? Olha só. Eu acho pouco provável. Mesmo o STF sabe que não tem nada de substantivo ali. Ali tem um monte de pontos políticos, um monte de slogan de campanha, coisa contra Bolsonaro, mas de problemas legais, de fato, não tem nada ali. Mesmo a parte da corrupção, que foi a parte que mais atingiu o Bolsonaro, também não tem nada. No final das contas, o contrato não foi assinado, não se provou superfaturamento, não se provou nada do que eles alegaram ali. Ficou um monte de gente alegando que fulano falou para Beltrano e ninguém sabe de nada. Então, no final das contas, eles estão prevendo esse negócio. Já pode saber que vai ser esse a tentativa que eles vão fazer. Isso e o tribunal de AIA. O tribunal de AIA não vai dar em nada. E, de novo, o que eles vão tentar fazer é esse negócio de ação penal privada subsidiária da pública. Que também não vai dar em nada, mas pode prejudicar Bolsonaro, como eu disse. No momento que isso for para a Câmara, tiver votação na Câmara, pode saber que isso pode prejudicar ele, sim. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.